Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. E não se esqueça, no final do vídeo, o Cristiano estará mandando um abraço falando o nome de alguém hoje. Ele vai te mandar um abraço em particular. Então vamos ler aqui a palavra de Deus e no final o seu nome pode ser falado. Vamos continuar no Daniel no capítulo 6 e no versículo 10. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o édito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de trinta dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, Esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos peças que não se pode revogar. Então aqueles homens encontraram Daniel orando e eles foram em grupo para que servissem de testemunhas uns para os outros. E aí eles acharam Daniel orando, correram até o rei e disseram ao rei, O senhor assinou um édito que durante trinta dias qualquer homem que orasse ao Deus do céu ou a uma imagem de escultura ou pedisse ajuda a algum homem e se essa pessoa fizesse qualquer dessas coisas, o senhor assinou uma lei de que deveria ser jogada na cova dos leões, reis. O senhor lembra disso? E ele disse, sim, é claro que eu lembro, e isso não pode revogar porque o que o rei assina é um documento que nunca mais pode voltar atrás. E eles disseram, pois bem, nós encontramos Daniel fazendo isso. Meu querido, muitas pessoas estão de olho em você. A Bíblia disse que nós temos ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas à espera de um vacilo seu, à espera de um deslize seu. Você é um crente, você é uma pessoa em Deus, você olha de um lado para o outro, as pessoas estão te observando para ver onde você vai errar. Porque quando nós saímos do mundo e nós vamos para a igreja e conhecemos a palavra de Deus, as pessoas ficam à procura de um erro em nós para que possam nos acusar, para que possam nos entregar aos leões. Aí eles dizem assim, poxa, mas você não é crente? Você não disse que é crente? Por que é que você está fazendo isso? Olha só você errando, olha só você não é... Aí eles começam a jogar nas nossas caras aquilo que nós deslizamos. É isso que as pessoas aqui fizeram com Daniel, criaram a lei, pegaram ele, levaram até o rei para que fosse jogado na cova dos leões. E aí você está na mesma posição. Quando você sobe, as pessoas o rodeiam. E no meio dessas pessoas há muitos querendo ver você errar para acusá-lo, para levar você ao tribunal e dizer, olha eu vi, fulano viu, ciclano viu, o Ender, Bertano, errante. Eles erraram. E agora? Nós queremos ver o que a igreja vai fazer. Nós queremos ver o que os obreiros vão fazer. Porque nós pegamos no erro. As pessoas, ao invés de ajudar, ao invés de dar uma palavra amiga, como esse vídeo que eu estou fazendo para você agora, não, mas as pessoas querem ver as outras no curaco. As pessoas não querem ver as outras se dando bem. Meu querido, fica firme. Continua orando a Deus três vezes por dia, quatro vezes, uma vez. Não interessa quantas vezes você ora. O que interessa é que Deus estará com você para te ajudar a esclarecer a tua vida. Não importa as calúnias, as difamas que venham sobre você. Deus, Ele está no céu contemplando isso. E Ele vai trazer às claras tudo aquilo que estão armando contra a sua vida. Esta é a sua palavra de hoje. E agora nós vamos chamar o Cristiano. Bom dia, Cristiano! Hoje eu quero mandar um abraço especial e em particular para o Gomes. Bom dia para você, Gomes! Está aí, o Cristiano dando mais um abraço, em particular, a mais uma pessoa do canal. Se inscreva, ouça o conselho do Cristiano e você ouvirá ele aqui falando o seu nome. Te vejo aqui amanhã. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.